Wellingford, o corpo em uma caixa Na manhã de 8 de agosto de 1886, um homem foi passear com seu cachorro no município de Wellingford, em Connecticut, quando se deparou com uma caixa que tinha cerca de 75 cm de comprimento e 30 cm de largura. Parecia que a caixa estava cheia de sapatos. Assim que o cachorro se aproximou, ele se interessou na caixa, mas o homem podia sentir um cheiro horrível que saía dela. O homem foi para casa, chamou alguns vizinhos e eles voltaram para onde a caixa estava. Eles abriram e descobriram que a caixa foi hipermeabilizada. No interior, foi encontrado o torso de um homem. O legista não encontrou marcas no peito que poderiam indicar como o homem morreu e não havia muita decomposição. Durante a autópsia, descobriu-se que o estômago do homem estava cheio de arsênico. Assim, o chefe da perícia acreditou que o homem tinha sido envenenado. Imaginava-se que o homem tinha cerca de 30 anos e provavelmente pesava algo em torno de 80 kg. Após o assassinato, os habitantes da cidade encontraram um saco no fundo de um poço. Mas quando eles voltaram no dia seguinte para recuperar o saco, ele não foi mais achado. A única evidência de que ele tinha estado lá era um pedaço de couro com cabelos humanos que foi encontrado ao lado do poço. Especulou-se que o assassino estava escondido perto do poço e, em seguida, mudou a localização do saco depois que ele foi descoberto. Mais tarde, em setembro de 1886, as pernas e os braços foram encontrados perto do poço, embrulhado em um papel semelhante ao papel em que estava o torso. A caixa pertencia a uma empresa de calçados em Fall River, Massachusetts. Seguindo o paradeiro da caixa, eles viram que ela foi enviada para um atacadista em Chicago. O atacadista tinha mantido a caixa no quintal de sua loja até que foi comprada por um jovem, supostamente desaparecido. Nenhuma das testemunhas oculares sequer retrataram suas histórias ou simplesmente se recusavam a responder às perguntas. Eventualmente, todas as ligações foram perdidas e o caso esfriou. Tchau! 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 Tchau!